A gente abre... desse jeito? Eu não utilizo, alô. Deixando a C4 pronta lá no... lá nas malas. Ih, guys. Eu caí, guys. Eu caí. Fazer falta, não? Nossa, que isso? Tô brincando. Ah, agora eu fiquei triste também. Tá triste? Fica triste, não. Fica triste, não. Bota o arame aqui na pontinha da escada. Não, por que põe aí? Vou ter C4 preparado, mano. Rat, fica nas malas aí. Vou ficar... Me dá a calça em cá. A minha C4 tá aqui embaixo. Eu prometo parar de gritar. Vamos, velho! Nossa, mano. A ING passou ali. Era free kill pra mim. Pinei nela. Vai ficar bravo comigo. Tem o seu sapão aqui ou não? Mano, tem que deixar o laser na mão do Pedro, velho. Abre o seu sapão aí. Passa aqui não, passa aqui não, cara. O cara abriu. Abre a janela aqui, galera. Tirou o choque, tirou o choque. Tem mais, né? Tô. Tem K1, né, Raip? Se entrar. Tem. Tem. Eu tô aqui. Nossa, eu quase morri. Ah, velho. Oh, mano. Cheguei a gelar agora. Tá tomando a gente da janela, velho. Se doca. Tem escada aqui, ó. Corredor aqui, ó. Tem uma verique. Se entrar... Corredor, velho. Corredor aqui já. Hum... Aonde, Pedro? Corredor. Não sabia que tinha visão minha, não. Olha essa pega aqui, Pedro. Tô olhando. Tô olhando o viso. Tem ali no final ou não, né? Não, tô indo na escada, provavelmente. Tá, tá aqui na escada. Morta. A ING? Pegaram a ING? Sim, matei a ING. Boa. Parece que tá na sua direita ou... Pedro, olha ali aqui. Oi. Que pixel. Tô vendo. Ó, pega a escada. Trai-me e fala-me. Mas cê qual tá aí? Demorou. O cara vai pisar no laser aqui. Tá dronando. Nossa, mano. Moleque foi no... Foi strafe. Tacou-te linda de vida, shake. Tá escada abaixo ou não, né? Não, tá na porta da garagem. Tá, tá aberta. Tá aberta aqui. Tá aberta, tá. Tá aberta. Tá aberta aí Vitão. Tá aberta, tá aberta. Tá, tá, tá. Valeu. Matei um pro outro. Ah, não. A Twitch não. Oxe, minha esse cara nem... Twitch tá fora. Twitch tá fora ali, mano. Tá minhada, não tá, Vitão? Não, não vi, não vi. Tô na garagem, tô na garagem. Boa! Nice! Boa! Vamos velho! Os cara deu a volta do carai mesmo Nossa, eu dei mole, eu caí no... Eu caí no... no strafe dele Caiu no meu pre-fight Quer pegar o last ou o Pedro? Flash! Tem uma x aqui que deu o dia que é bom? Deu o bom é que é dia, hein? Nossa! Quer que eu fico lá com você na porta de 12? É, hein? Pode pegar a metranca se você não conseguir controlar o recuo Metranca É, eu tô pegando a metranca mesmo Não, eu tô falando com o Hyper ali Acho que 12 ali pra ficar na porta é melhor Porque o problema ali é a SMG, cara Você vai jogar mais com a SMG que com a 12 Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa que eu vou Tá bom, você vai então Você sai eu vou... no... no... no volume Eu vi dia um jaggio ali, P' approaching Jake, eu vi dia um jaggio aqui Aham Ele não está mais aqui em cima, cara Oh, Wizards, você pode ficar olhando a escada aqui, mano? Ou o Shake, sei lá. Gasta, cara. Dá pra aqui. Vou fazer chiado. Fica aqui, Wizards, calma. Cara, cara, acho que vai vir vestiário. Fica aí, Wizards. Calma. É mais do que um aqui. Tem dois caras me caçando aqui em cima. Vira bem em cima. Tem dois caras me caçando aqui. Tem um cara que tava pro janelão aí, Wizards. Tô indo aí, o Shake. Tem um cara ali. Tem granada, Shake? Tem granada? Não, pô. Cheguei. Ô, Pedro. Tem granada, Pedro? Pô. Peguei. Nossa, Vitão, você é muito louco, velho. Meu cara é você, Vitão? Sim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Aqui é isso. Vem aqui em cima desse buraco. Vem aqui nesse buraco. Vinga, porra. Vinga, carai. Aqui no chão. Aqui no buraco, Pedro. Vem aqui nesse buraco. Eu vou te dar cura. Eu vou te dar dock. Vem. Não, porque tem um cara aqui, pô. O bug tá indo pra aí, Pedro. O bug tá indo pra aí. Qual lado? Tem dois ali. Tem janela aqui, tem janela aqui. Pode ir dentro, Pedro. Abriu o alçapão comigo aqui. Sai dentro, Hype. Ah, mano. Não, o cara não precisava ir, não. Por que você tá comigo, Hype? Não sei o que você tá fazendo ali em cima comigo. Boa, abriram o alçapão do vestiário, guys. Não vou nem falar nada, mano. Não vou me estressar. Caiu o vestiário, eu acho. Boa, Big Mac! F***ing set. Vem, fome. Tá na escada, tá na escada. Qual a escada? Amarela. Boa. Fala, Hype. Pra que você tava ali comigo, Hype? Mano. O cara não sabia que eu tava ali. Fui varar ele. Tu fez um correndo como um cavalo do meu lado. Clash saindo do bomb, né, véi? Eu vou ajudar o Pedro. Você não se divina. Relaxa, pai. O cara tava me comendo lá, véi. Tinha três inimigos lá. Vou ajudar o Pedro. Eu ajudei o Pedro pra caralho. Não ajudei não, Pedro. Você deu o carro do bichinho saindo lá? Porém que eu tinha leso também. Eu derrubei a Ashe no... Eu meiei ela. Voltei o escudo e derrubei ela no choque. Eu tinha tirado a vida dela quase toda. Eu tinha tirado uns 50 de vida dela. Aí eu te dei a caldo dos dois caras dentro da sala lá. Que eu meiei pra caralho. Eu matei um. O outro não consegui não. Eu morri pro Sled varado, mano. Porque eu tava dando prefire. O Hype tava do meu lado. Fiquei com medo de atirar ele. O Pedro, o Fabinho terminou de novo. Não sei. Tá louco. Hype o seu shift. Deu forçar o seu sapão. Vai lá, vai lá. Olha o que o Tobias botou no grupo. Fica lá em cima comigo. Fique, fique, fique. Ou não, aquele não, o Fabinho. Eu tô louco. Falta mais um sapão aqui, rapaziada. Pedro, pinguei. Oi, oi. Fica lá em cima comigo. Fico. Então tá, eu vou guardar um alarme então. Vou deixar o alarme lá na malas. Eu vou botar lezen em tudo. Alguém tem lezen sobrando. Preciso de um arame aqui na escada vermelha embaixo. Tô sendo espotado. Tem um alarme aqui na malas. Tem um alarme aqui embaixo. Tem um alarme aqui na malas. Botei lezen aqui nas costas aqui. Ó, botei arame em escada abaixo aqui. Isso foi. Obrigado, obrigado. Vou colocar um lezen aqui nesse... Era pra ter uma ligação aqui, ó. Um buraco, sei lá. Hmm... Quebrou onde? Quebrou onde? Quebrou onde? Quebrou o local, Toxic. Quebrou aqui na esquerda, Toxic, eu acho. Também tô achando. Construção. Ai, tem cara comigo já, velho. Quebrou. Blitz, 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 blitz. Caralho. Entraram, mano. Ah não, velho. Mano, que que aconteceu, velho? Não sei. Peguei o blitz na C4. Nossa, o Buck pushou com a 12, velho. Ah, mas quem ia ver? Moleque só foi, fi. Ah, mano. Cês deram molinha agora. Eles deram mole. Eles deram mole. Por que que nós deram mole? Mano. Não tinha cal de nada, velho. Todo mundo morreu. Acabou que começou o round, mano. Tá pingada, tá os dois na escada. O problema, o problema foi... Ó, ó, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Não, cala a boca, deixa eu te falar. É o seguinte. Três caras comeram na principal um blitz, uma yana com o clone e o Bucky. Tá? Eu tava lá na mala. Tem três caras em cima. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, pelo amor de Deus, velho. Botei o alarme ali, velho. Pô, cara. Os caras só comeram no bomb, velho. Ô, Shake, bora terminar, tá? Não sei de nada, velho. Não sei de nada, velho. Foi rasgado, velho. Com... Eu... DAK, o Pedro, vamos ficar em cima. Nós dois. Não, 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 não. Eu e o Pedro na mala. Tinha... Tinha um cara lá com... Tava o Shake e o... E não sei quem ali, mano. Não vi. Mas tava o Shake e não sei o quê. Ele junto num lado só, velho. Não, tava na mala ali, velho. Eu tava botando Jäger, pô. Eu tava botando Jäger. Mas Jäger pro início, né, velho? Tava lá na mala. Tava lá na mala. Tava lá na mala, gente. Não sei de nada. Ah, mano. Sei lá, velho. Esse rushzão aqui não dá pra tomar, não, velho. Eu... Eu... Eu tirei Neyana, só que era clone. Aí nas minhas costas tem um Bleach já dentro do Bomb, velho. Eu tava lá na mala, mano. Não sei de nada. Nem sei que... Ah, é outra. Essa proteção aqui embaixo, mano, é muito ampla, velho. Tem que ficar mais um embaixo, velho. Não dá, mano. Aqui nesse Bomb tem que ficar pelo menos três embaixo, velho. É muito... É grande eficiente. É grande e suficiente pra... É caiaque? É... É... Nossa, mano. É caiaque. Esse rush, mano... Tem vigio. Tem um... Maior. Eu não ouvi puxa, velho. Eu não vi ninguém de C4 ainda, velho. Parece que é um boi aqui. Tem um Bandit. Tem ninguém de C4, então... Tem Bandit? Tem, tá Bandit em cima, mano. Ah, tá. Ah, então o Bandit tá em cima, tu não vai ter C4 de baixo pra cima. Eu tô teleportando. Tá dando escadinha amarela pra mim toda hora. Tá dando escadinha amarela pra mim toda hora. Pega aí. Acho que tem um Vigil lá em cima, mano. Ué, Bandit, Vigil e outra, Ken. É, tem. No prédio na... Em cima da garagem. Do carro. Tem gente lá? Sim, tá aberto. Então, deve ter. Então, vou entrar. Malas. Malas? Pera aí, pera aí. Deixa eu dar um, deixa eu dar um. Tá. Ó, malas, não tem ninguém. Tô dando um outro bomba lá na frente. Tô dando uma escada abaixo não, tá? Aqui ó, aqui nesse bomba aqui da frente não tem ninguém não. Tem um cara aqui. Vou botar uma escada abaixo. Vou botar uma escada abaixo. Tá avançado. Valkyrie aqui, Valkyrie aqui. Valkyrie aqui. Valkyrie tem, Valkyrie tem. Não, não, não. Não, velho. Não, não. Não, velho. Você matou o cara? Eu perguntei. Matou ela. Eu falei não, mas você foi muito rápido, Victor. Tem negro no banheiro. Ela tá aqui. Ela tá de para a janela. Tá de para a janela, Vitão. Olha o meu drone. Deixa eu olhar. De para a janela. De para a janela. De para a janela. De para a janela ainda. Tô pingando. Tá aqui. Tá aqui ainda. Tá me peitando tu. O cara ainda tá no banheiro, velho. Ele tá aí ainda, Vitão. Que é bom, meu drone. Tem dois aí, tem dois. Tem dois aí, Vitão. Valky mais um. Não sei quem é. Eu não sei quem é o outro. Eu não sei quem é o outro. Peguei o Goyo, velho. Tem Valky. Tem mais um em cima. Fez. Alguém olha meu drone aqui do banheiro. Eu olho que tu aguento. Tá, tô olhando, tô olhando. Cheguei cabecheado já. Tem um drone olhando pra cima. Tem um drone olhando pra cima. Tem um em cima. Não sei se desceu não. Tem Clamor aí ou Hype? Não, gastei. Caiu no meu Clamor. GG. É só o cara dentro do bombe. É só o cara dentro do bombe. É só o cara dentro do bombe. Dentro do bombe. Abri aqui? Abri. Peraí que eu vou dronar o cara dentro do bombe. Vou dronar o cara dentro do bombe. Calma. Tirei nele. Tá na porta. Tá pingado. Vamos, velho. Eu nem vi, velho. Eu tinha ping... Eu tinha gravido ele todinha, velho. Nossa, se liga. Nossa, isso é uma boa play de... Nem vi ele passando. Nem vi ele passando. Tô toxic. Foi assim, tá ligado no bombe que a gente defendeu e perdeu ali do rush? Tinha um mute. Eu não sei que tinha lá, velho. O cara quebrou. Aí quando a vó que apareceu em mim eu tava com uma pistolinha aí. Com o negócio de detectar eletrônicos ali, né? Aí quando ela veio eu tirei a cara rápido e vi ele, mano. Aí eu pensei, vou morrer. Puxei a arma e matei o cara. Aí eu pensei que você tinha matado a dele e só entrei. Fui seco. Eu vi ele, mano. Termite aí é boa. Qual é, padrinho? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Nossa, tão bom matar os caras na claymore, velho. Kill grátis. Se tiver... É em cima, rapaziada. Se tiver kite, alguém prepara dois no mínimo pra chegar lá pra quebrar o kite. É, rapaziada. Rapaziada. Você tá inteligente, hein, cara. Fala nossas paradas que a gente nunca fez, velho. Não, mas a gente realmente nunca chegou a quebrar o kite lá de baixo. Claro que já, eu já quebrei várias vezes quando eu pegava e-kill. Mas dava merda. Não, pô. Olha que eu tinha com o meu drum pra agarrar. Que buceta. Alguém vem lá comigo? Eu vou pela principal aqui, mano. Eu vou pela principal aqui, mano. Alguém vem lá comigo? 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 Tem Valkyrie no segundo prédio. Tem Valkyrie no segundo prédio. Tem Valkyrie no segundo prédio. Tem Valkyrie no refrigerante aqui embaixo. Você vai aonde, Vitão? Eu vou aqui em cima do Kayak, tá ligado? Tá, Tony. Meus dez pontinhos. A Valkyrie caiu, o que tu falou? Tava aqui no refrigerante. Eu falo refrigerante aqui, tem máquina de refrigerante? Valkyrie, Valkyrie. Onde é a academia? Ó, o Yager tá aqui. O Yager foi pra cima, acho. O Yager subiu. Ó, ou ela subiu ou ela desceu. Não, tá escada, tá escada, tá escada. É, Valkyrie tá escada. Escada acima ou carabá? Escada... Escada... Tava escada acima, mas... Não sei, vou tronar aqui de novo. Tô tronando também. Os caras, os caras fecharam o bombe todinho pra chegar. Boa. Escada acima limpa, escada acima limpa. Tô subindo aqui então. Tem ninguém nesse prédio aqui mais não? Peraí, não. Calma, não sei. Duronando. Como é que vou botar uma... Oi, Shake. Já tá tudo preparado aqui pra você... Tem mais, tá? Só falta eu chegar aí. A academia limpo. O jogador aqui tá limpo. Não... Não tem CAI divulgado. Guys, eu brinco. Volta em algum lugar atirando. O filho da puta tá queimando. Tem bench queimando. Tem bench queimando. Aqui na janela aqui ó. Matei, matei, matei. A fuck morta. Matou o que? Volc, volc, volc. Aqui é uma clash que eu abri aqui a... Escutar que tem clash né? Sim, sim. Boa velha. Ele rushou aí embaixo? Não, não. A clash tá aqui na mala. Embaixo não tem nada aqui não. O Les não tá no bomb B. A clash tá na mala. A clash tem bomb A. Ela saiu da malas. Matei Jäger embaixo. A balas aqui. Desceu, desceu. Tá escada abaixo. O Les não tá muito bom. E o Les aqui ó. O Les tá aqui no spot. No ping, no ping. Caralho, vai matar aí o Rai. Tá escada abaixo a clash. Dá pra plantar não? Aqui ó. Peguei. Agora dá. Escada. É só trova escada guys. Vai plantar achei. Vamos velho. É mano. Esse cara é fome de kill mesmo hein. Não, eu fui pra escada pra dar coisa hein. Aham, aham. Eu só vi que tava escada. Vinha aqui calma. O que é isso aí rapaziada? É isso aí rapaziada. Ah vai te arrombar cabra. Manavalka ali ia matar geral. Hoje tem uma coisa diferente. Dessa transição de... Dessa transição de... Tchau.